Uma porta ancestral, desde muito, muito tempo Tem mulher no birimbau, vou cantar com alegria Escalando o meu axé, pra mostrar a toda gente A força de ser mulher é cama da senhora Viva as deusas, desde mais deus, camarada E leve na lua, leve na lua, camarada E aquele vizinho, aquele vizinho, camarada A volta ao mundo, ei, a volta ao mundo, camarada E aquele vizinho, aquele vizinho, camarada Você pode, é aOU, você pode, 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 pode E a chapoeira é manufacturing, e a chapoeira é a mulher. Você não gosta de achar uma, você pode falar o que quiser. E a chapoeira é a mulher. Música 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 Música